Seu cachorrinho tem problema em comer a ração? Veja esse vídeo e saiba como resolver esse problema. Bora para o vídeo! Fala galerinha do canal do Yoshi! E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma tática infalível de como resolver o problema dos seus cachorrinhos não quererem comer a ração. O Yoshi tem esse problema, inclusive é um problema bem comum com o Yorkshire. Então nesse vídeo eu vou mostrar como resolver isso. E antes de mais nada não se esqueçam de deixar aquele like. Para quem não é inscrito, se inscrevam no canal! É pessoal, esse probleminha é um pouco chato. E olha só o que acontece. Bom galerinha, vou mostrar para vocês como é que funciona essa questão de problema com ração, né? Estou aqui com o Yoshi, com o comedor e com a ração. Então vamos lá! Eita Yoshi, comida, comida, comida! A Yoshi vai lá, cheira a ração e nada! Né Yoshi? Você não vai querer comer ração? Come ração! Come! Olha lá! Yoshi, você não vai querer comer ração? Come ração! Ó! Pega um pouco de ração. E vem aqui. Ó! Nem na boquinha está querendo comer? Epa! Olha lá! Só come se jogar no chão ou se dar na boquinha. Ó! Agora comeu! Yoshi, você só come se dar na boquinha. E a ração ali você não vai querer comer? Eita Yoshi! Bom, galerinha! Como vocês viram no vídeo, Yoshi tem muita dificuldade em comer a ração. Então eu vou dar cinco dicas rápidas aí pra vocês resolverem isso. A primeira é quando vocês colocarem a ração e ele não comer, aguarda uns minutos e depois tira a ração pra não juntar bichos e insetos. E também a ração começa a ficar ruim, ela estraga, perde os nutrientes. O segundo é tentar trocar a ração. Às vezes ele não está gostando dessa ração, então você vai lá e troca por uma outra ração. E a terceira dica é, além de trocar a ração, tentar pegar uma ração premium ou super premium, ou seja, de melhor qualidade. Pois essa ração tem uma melhor palatabilidade e isso vai incentivar bem o cachorro a comer. O quarto ponto seria mudar a ração para uma alimentação natural. A alimentação natural, com certeza, eles não vão enjoar. O grande problema é que a alimentação natural dá muito trabalho e tem que ser bastante balanceada. Ou seja, vocês vão ter que gastar bastante tempo no preparo. E se vocês já testaram essas quatro dicas, então vai para a quinta dica, que é a dica infalível, que funcionou muito bem com o Yoshi, mas eu vou mostrar passo a passo como eu apresentei essa quinta dica, que é o comedouro inteligente. Então vamos lá! Bom, galerinha, vamos testar aqui o brinquedo interativo. Esse é um comedouro, que é onde você coloca a ração dentro. E aqui tem um buraquinho, que é onde vai sair na ração. Então enquanto a bolinha vai rolando, ele tende a dispersar essas rações. Então vamos colocar aqui, vamos abrir essa bolinha, esse comedouro. Está vendo que aqui dentro ele tem um regulador. Então dependendo do tamanho da ração, você consegue botar o buraco um pouco maior ou um pouco menor. A gente comprou essa bolinha, que na verdade é a menor possível, já que a ração é muito pequena, está vendo? Muito pequena, então vamos testar. Vamos colocar bastante ração aqui. Virei todo o potinho da ração. Está vendo que tem um buraco? O buraco é mais ou menos do tamanho aqui da ração, até para ficar mais fácil. E vamos fechar aqui. Só dar uma voltinha aqui. Pronto. Está bem preso. Agora a gente vai testar, né Yoshi? Vamos testar com Yoshi? Então vamos lá! Bom, galerinha, chegou o grande momento do Yoshi com a bolinha. Está vendo que ele já se interessou pela bolinha. Vamos ver se ele gosta? Ele já está sentindo o cheiro da ração e sabe que tem ração aqui dentro. Então vamos lá! Bora, Yoshi! Pega a bolinha, Yoshi! Pega a bolinha! Vai lá! Ih... E não pegou. Vai lá, Yoshi! Pega a bolinha, ó! Olha lá a bolinha! Olha o comedouro! Yoshi está desconfiado? Está vendo? A bolinha está soltando ração, Yoshi! Pega a bolinha, ó! Não, não é o papai que está dando ração. É a bolinha! Olha lá! Pega a bolinha! De novo, ó! Olha o papai jogar a bolinha! Olha a bolinha! Hã? Isso, Yoshi! E se empolgou! Ih, já viu o que saiu! Já viu o que mexeu a bolinha sem a ração. A bolinha, Yoshi! Pega a bolinha! Pega a bolinha! Pega a bolinha, ali, ó! tá ficando divertido ele com a patinha ele com a patinha ele com a patinha Achei gostou, eu achei gostou Então vamos colocar mais ração Relaxa a bolinha, pega a bolinha Achei se divertindo ali Bom galerinha, o Yoshi estranhou no começo Mas no final do vídeo vocês viram que ele começou a já brincar Ele já começou a entender como é que funciona esse brinquedinho Sendo que ele está aqui bem elétrico em relação a bolinha E esse comedouro inteligente foi muito legal para apresentar para ele Ele come de uma maneira bem divertida Come devagar e fica todo contente Bom galerinha, se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de deixar aquele like E para quem não é inscrito se inscreva no canal Até o próximo vídeo, valeu, brigadão Achei 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 Legenda Adriana Zanotto